Atenção, então agora vou mostrar esse novo trabalho da Rosana, um novo sucesso ao vivo aqui no Domingão, olha aí! É o novo sucesso! Uma das setoras mais populares desse país, olha aí! Eu trato meus desejos com paixão, eu sempre vou com tudo, tenho uma razão Não é que eu seja apenas atrevida, o amor não pode ser comum Um coração tem que estar a fim de gostar, botar as mãos no fogo Um coração não se deve ao mesmo curvar, amar faz parte de um jogo Rolou na cama, meus braços procuram por você Você por mim, parece um filme Não tiro os olhos de você, nem você de mim É o novo sucesso da Rosana, que nasce em outubro, mais um NB Eu vivo, eu sonho, eu uso, eu sou usada Sou cidadã do mundo, tenho os pés no chão Eu sei de quase tudo, eu não sei nada Eu sempre quero mais algo Um coração tem que estar a fim de gostar, botar as mãos no fogo Um coração não se deve ao mesmo curvar, amar faz parte de um jogo Oh, rolo na cama, meus braços procuram por você Você por mim, parece um filme Não tiro os olhos de você, nem você de mim Eu trato os meus desejos com paixão Eu ponho as mãos no fogo e o coração Tenho uma razão Rolo na cama, meus braços procuram por você Você por mim A romântica Rosana, pra você ouvir dançar Rosana Obrigada, gente E atenção, a Rosana que faz o show, não é brincadeira, você tem o Itabeça? Pois é, hoje, hoje até cheguei um pouquinho tarde porque eu vim direto de Minas Inclusive o show foi ótimo, foi lá em Betim Eu queria inclusive mandar um abraço pra duas pessoas super carinhosas que eu conheci É a Sibeli e o Alex São duas pessoas assim que fundaram o fã clube Eu queria mandar um beijo pra eles dois, que foram assim super carinhosos E o show foi um barato, né? Aliás, nós vamos tão logo sai esse novo Olimpíada, Rosana Vamos fazer com a banda aqui, aquela baixaria que temos que fazer aqui É, vamos fazer de novo a baixaria, né? Pela décima vez, né, Faustão? A gente só precisa pro mantê-lo aqui Legal, Rosana, um beijão pra você Lindo, foi demais, gente, um beijo pra vocês Olha aí, obriga, Rosana Tchau! Rosana, aqui no Domingão Rosana, aqui no Domingão